O vídeo gravado logo depois dos disparos mostra o momento em que pessoas que estavam no local tentavam socorrer as vítimas. Esse aqui tá bom, esse aqui tá bom. Esse foi na perna. E o outro tá na cabeça, né? Foi no cima do perna. Segundo informações repassadas para a polícia, o homem responsável pelos disparos teria deixado o carro nessa rua lateral, a avenida Dom Fernando Gomes, aqui no setor Colina Azul. Ele seguiu por essa calçada em direção àquela esquina, onde estavam as duas vítimas. Ele chegou de surpresa e começou a atirar várias vezes. Um dos tiros atingiu o pé de uma das pessoas e a cabeça de uma segunda vítima que estava no local. Rapidamente, elas foram socorridas por populares e levadas até o hospital de urgências aqui de Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu durante a realização de uma feira livre. De acordo com informações de testemunhas, as vítimas estavam se divertindo quando o criminoso chegou, de repente, já com a arma em punho. Se aproximou, efetuando vários tiros, fugindo em seguida. Até o fechamento dessa reportagem, a polícia não tinha mais informações sobre o atirador e nem quem seriam as vítimas baleadas. Obrigado. Obrigado.